Vai vir apresentar a pipa dele. Tiago Lebron quer apresentar a pipa dele. É, deixa ele apresentar a pipa dele. Essa daí te demorou quantos dias pra confeccionar, Tiago Lebron? Pô, essa aqui foi dois dias. Dois dias? Não dá pra mim não, velho. Ó, pipa geriátrica, Rafinha. Pra mim... Demorou quantos anos pra arranjar essa coisa de fralda, né? Ah, isso é difícil de achar mais. Deixa eu dar um take aqui, Breno. Bem no centro, rapaziada. Dá um take nos coroas que estão aqui. Pra mim, hoje já valeu o dia já, velho. Quer que eu faça um comercial, Rafinha? Quer ver? Olha só. Super absorvente. Uso prolongado. Unissex. Então, velho, coroa e... É uma tecnologia de controle de odor que estão aqui. Pô, Tiago Lebron. Essa emergência até ir pro jogo do Pipa Combate. Isso é épico, velho. É épico. Ah, peraí, Rafinha. Tem mais uma coisa que eu vi aqui agora, peraí. Pele suave e protegida. Aloy Vera. Breno, agora eu tenho um detalhe importante. Estamos fazendo propaganda, mas nada é gratuito mais aqui no canal. Certo, Breno? Carlininho. O Charles Lebron agora vai ganhar pelo menos uns 400 pacotes disso daí pra tu poder usar o resto da vida. O que que tu acha? Não, é só pra fazer a Pipa mesmo. Eu quero usar o prático. Mas tu não quer ganhar a frota geriátrica, não? Tem que pensar no futuro, Charles. Mas eu sou o prático. Mas e o futuro? Vai que você precisa de uma frota geriátrica no futuro? Não, não tô fora dessa conexão. É, não vai precisar. Usa cueca mesmo que se dane. Só freada de bicicleta. Só o que? Friada de bicicleta. Como é que tá uma freada de bicicleta? Não cueca? Não, não é. O Charles Lebron já trouxe a pipa de frota geriátrica. Já trouxe a pipa de... Cortina de banheira. Cortina de banheira. Caixão florido também. Caixão florido. Você trouxe também essa daqui que é do papel higiênico. E a próxima? Qual vai ser, Charles Lebron? Suspense. Vou deixar a galera deixar o comentário deles no canal. O melhor, né? E voa! Que isso, Charles Lebron está desenvolvendo, hein, Rafinha? Então a rapaziada vai deixar no comentário aqui. Qual pipa você acha que Charles Lebron deve fazer pra próxima? Ok? Só material reciclável, né? Só material reciclável, claro, Rafinha. Aí tá valendo, hein? Valendo. Valeu, valeu? Valeu, valeu ó. Aí tá, aí tá valendo, hein? Valeu? Valeu, hein? Ah, olha lá! Espera aí, rapaz! Ah, Brenin, pô! Carreio, ué! Puta! Quer que tá te atirando? Ah! Vou te falar já, fala! Já? Valendo! Já tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Depois disso, vocês fazem o que? Se eu perder agora, já era, hein? Ah, pô! Como é que eu voei, velho? Foi! Pô, feio, hein? Cortei a parede, cortei a parede, Charles! Ah, voei feio aí, velho! Eu larguei, velho! Largou, né? Tua mão... Eu larguei, eu larguei! Eu puxei, pô! Vai cair, meu irmão! Achei a panha, ó! Vamos lá! Rapaziada, grande final agora! Charlie Bronson! Verso menor do relógio do cabelo, ó! Cabelo amarelo, novo visual! Tá preparado aí? Parabéns! Valeu! E agora o menor na cabeça, ó! Que isso, menor? Não dá pra ninguém, ó! E agora o menor na cabeça, ó! Que isso, menor? Não dá pra ninguém, ó! Esse puxão do menor é fatal, filho! Tem jeito, Charlie Bronson! Da mesma forma que tu me passou na cabeça, filho! Agora o menor passou com o tio! Só que tu mais lá em cima! A linha escapuliu da minha mão de dentro! Ah, entendi! A linha escapuliu? Tá certo! Se não escapou, ele ia mudar nada! Puxão foi dele! Foi frenético, mano! Não cruza não, cruza não! O Bronson, o que que aconteceu aí? Não dá pra te dar moral aí? Boa, 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 boa! No nó! Aqui, ali, aqui, ó! Ih, assim, ó lá! Caraca, velho! Cortou no nó? Cortou no nó mesmo, hein! Viu? Linha de xepa! Dá uma olhada, Charlie Bronson! Tu que quis escolher essa linha aí, ó! Vai dar uma olhada! Joga de novo isso aí, Brennipoto! Aqui pertinho da câmera! Vem cá pertinho! Paineira! Que? Paineira! Paineira! Tem certeza que não é mesmo? É, essas árvores aqui, pô! É da árvore, pô! Que maneiro, ó! Aí tem mais aqui! Calma aí, racinha! Tem uma olhada aqui! Pô! Parece uma borboletinha! Aí! Aí tem mais... Aí, velho! Legal, né? Caraca, muito maneiro! Muito mesmo, pô! Vai, 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 tem chão! Ó! Ih, puta! É tu, eu acho que tu cuspiu nela! É tu, eu acho que tu cuspiu nela! Pô, velho, pô! Agora eu quero vim! Caraca, o cu já tá... Ih! Caraca! Boa! Boa, Brunso! Que que é isso? Que puxão foi esse? É o mesmo puxão que o Menor deu nele, ele deu... Foi em vez! Mesmo cruzo! Rafinha, o negócio é o seguinte... Que que foi, Menor? Soltou da mão, mano! Ah, ali! Soltou da mão também? Soltou, papo reto! É, de igual pra igual, então! Pessoa, o pessoal... Pessoa, o pessoal... Pessoa, pode tá... Tô achando, Rafinha, que eu tô torcendo pro Charlie Brown... Mas eu estou torcendo pro Charlie Brown, entendeu? É porque tu se identifica por ser o pior do mundo! É claro, pô! E você... Eu tô torcendo pra tu, velho! Não! Você e Rafinha, eu e o Charlie Brown! Aqui cada um torce pra quem quer! Depois a gente vai fazer um de dupla em breve! Charlie Brown... Que puxão foi esse, velho? Mostra pra rapaziada o músculo, como é que tá o músculo! Aí, Rafinha! Aí, Rafinha! Que que é isso, velho? Ih! Já deu! Não comemora antes do tempo, né? Ah, é! Tem que ir... Agora que é a hora! Agora é a hora da verdade! É a final, Rafinha! Agora tem que ir nessa linha de trás aqui, já! Menor tá com alguma estratégia, então, né? Tá com estratégia, Menor? Chega pra cá, Bruninho! Já dá pra ver pela cara dele que tem alguma coisa! Dobrinha não vale! Não é dobrinha! Regra de rua, Bruninho! Bronson! Vai lá! Valendo! Tá de que agora? Pera aí, Raf! Pera aí! 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 É! Pode continuar no alto mesmo aí! Vai, Menor! Puxa lá! Ué! Vai! Aí! Valendo, hein! Ih! Que cruz é esse, velho? Vai agarrar na árvore! Ih, rapaz! Olha o Bronson! Ih, Bronson! Não! E aí! É campeão! É campeão! É campeão! Alô! Bronson! Putes grilos! Velho! Que que isso? Pô! Essa ninguém acredita! Que isso? Foi! Fala com a galera que eu convive. Eu não estou acreditando. Fala com a galera. Na hora que ele veio abraçando eu dei a largada. Charlie Brown, bota a mão aqui. Estou comemorando como se fosse a Copa do Mundo. O Charlie Brown eu considerava como se fosse o último já quase certo. Boa! Pô, Bronze! Não é sacanagem não, não é brincadeira. O rapaz abaixo é que é sacanagem. Fiquei arrepiado, Bronze. Eu estava meio tenso ali. Perder assim, né? É, desse jeito aí. O que eu te falei, Bruno? Quer ganhar no braço? A linha colou e o Charlie Brown levou no braço, tá? Foi na jogada só no... Aí ela que pegou já deu até a largada. Deu a largada. Você não é mais o pior do mundo, né, Charlie Brown? É, eu já não sou o pior do mundo. Cagueijou, agora você não é mais. Agora você tá no topo de um dos melhores. É, tem que ir fazer mais. Você está pronto pra disputar um campeonato de verdade mesmo, Charlie Brown? Não, eu vou ter que fazer mais uns testes aí. Mais uns testes? Mais uns testes mesmo. Mas não quer dizer que você não vá. Vamos levar o Charlie Brown então, de repente, pra França, Brine. Com essas pipas do extra dele aí. O mercado extra já vai ter que patrocinar. Onde for, velho. Eu não mudo de nada, entendeu? Rafinha, a próxima disputa séria vai ser Charlie Brown no campeonato. Tu acredita em alguma coisa, Rafinha? Não. Eu acredito. Depois do que eu vi hoje. É, hoje ele realmente... Demais a helicópteria! Passou por cima de você. O primeiro cruzo foi incrível o que ele fez comigo. Ele escapou da mão e largou no chão correndo pra pegar a linha no chão e cortou. Próxima vez que tiver um campeonato sério, levaremos Charles Brunson. Certo? Vai. Não. Fala você agora. Não, você fala. Não, você fala. Charles Brown, fala você. Fala você, Charles Brown. É menor, é contigo. Menor? É menor. Fala você, fala lá. Eu falo. Adeus. Fala, pô. Fala tu o que aconteceu. Não. Eu não vou falar nada, pô. Já perdi, cacete. Vou falar o quê? Quase perdi o pior do mundo, hein? Fiquei com medo. Quase. E hoje deu bulica. Próxima vez, Bruninho. Eu vou botar algum... Mantendo alguma coisa pra proteger. Porque o Charles Brown passou aqui, ó. Não, não. Passou no topé. Charles Brown não ofereceu perigo nenhum. Sem riscos. Não ofereceu perigo nenhum. Aqui deu um zunido perto de mim. A linha batendo. Zuniu perto da orelha. Rapaziada, a parada é o seguinte, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like. Eu tô rindo, velho. É o campeão mundial. Que que é isso, velho? É o campeão brasileiro. Pô, Brunson. Menor? Menor segundo. Segundo lugar. Tá bom, eu vou te falar. É, terceiro. De tudo, tudo tá tão ruim. Pior é vigésimo. Não, eu fiquei em quarto porque eu sou quatro pessoas disputadas, velho. Também tem isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like sensacional. Se inscreva no canal. Bim! 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 Valeu! Valeu, valeu! Valeu, velho, valeu! É o bicho! Que isso hein, Bruno! Vem cair da arena. Depois ensina como é que faz aquele... Ah, eu tô saindo fazer. Tá merecendo até tomar uma borrachada, hein? Borrachada? Não tô fora do sistema. Tá fora do sistema. Valeu Valeu